e até eu estou lotando e eu já comprei o meu material escolar eu não sei você e aí você já comprei o seu material escolar hoje aqui eu vou mostrar o meu material escolar para vocês olha meu Deus todo aqui gente ai meu Deus vamos começar pelos lápis tá bom entendeu olha primeiro não então antes a gente antes de eu mostrar para vocês no material olha aqui um pouquinho o que eu tenho que falar aí para vocês para 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 tudo você já conhece o meu novo filme imbatíveis em a rainha do universo esse filme já está já vai ser disponível no YouTube dia 27 e edição roda aí o trailer do imbatíveis em a rainha do universo com diversão para você se divertir assista agora a estreia dia 27 não perca imbatíveis e aí já viu então agora vamos continuar ó temos essa caneta azul ó temos esse lápis aqui que eu acho que eu vou usar mais para desenhar esse aqui eu vou usar para fazer conta ele é muito top então usa a caneta vermelha ó muito top vou usar a caneta preta também a caneta preta e a caneta azul e esse lápis aqui colorido olha isso aqui gente vem com a ponta ó tudo colorido muito top eu adorei muito top eu adorei bom esse é meu estojo e nesse vídeo eu vou também como eu vou estar colocando no material em cima no meu estojo temos esse daqui ó essas canetinhas que é muito top olha eu vou abrir ela para vocês temos esse lado de cor temos esse outro lado de cor esse caderno então os mais desse caderno é muito top eu não sei se daqui de ferro ele parece bem resistente por isso que eu comprei ele também tá bom essa borracha olha o tamanho dessa borracha é edição isso aqui é borracha 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 e borrachão é que eu sou muito acostumado a perder eu meu pai vai comprar 10% esse aqui é um chaveirinho para me colocar na boca e essa régua aqui que eu vou prender essas geométricas aqui ainda então é isso galera agora eu vou mostrar para vocês mostrando e colocando tudo dentro do meu estômago é menos o caderno não tem como colocar dentro do estômago mas vamos lá lápis de cor vou abrir aqui com vocês gente ó vou abrir para mim tá colocando dentro do meu estômago só vou poder usar só esse ano lápis caneta não separar tudo aqui dentro do meu estômago eu também vou testar essas canetinha elas parece bem legais é muito difícil tirar que elas são muito grandes eu nunca tive umas canetas dessas ainda nunca tive é porque eu sempre nem era para me ter né gente nem era para me ter é só porque existe para comprar né daí é tem um sobrou mais esse lápis e também tem o outro a é outra caixinha lápis que eu não sei onde tá tá aqui aqui embaixo ó tá aqui embaixo vai quebrar lápis ele vai quebrar lápis entendeu e tá agora vou mostrar como eu tô todo por dentro meu estojo ó meu estojo por dentro eu vou começar pelas canetas e os lápis tá aqui os lápis mais importantes e aí não deu pra não colocar aceleração então assiste o vídeo aí mesmo tchau e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto